Olá, pessoal! Hoje vamos testar o Comodo Antivírus. Muitos têm falado a respeito do Comodo Internet Security 2011 e eu resolvi testar hoje apenas o Comodo Antivírus 2011. O Comodo Internet Security se saiu muito bem nos testes que eu realizei. Vamos ver se o Comodo Antivírus repete o mesmo resultado. Já fiz a instalação prévia do antivírus, foram mantidas as configurações padrão e nada foi alterado. Ele não dispõe do módulo de Firewall, como vocês podem ver. Ele tem o antivírus, o Defense Plus e a parte de configurações. Vamos atualizar a base de dados. A base de dados está atualizada. Nas configurações padrão do Comodo Antivírus, o nível de segurança seguro, o sandbox ativo e a configuração padrão, que é a mesma do Comodo Internet Security. Vamos verificar o consumo de recursos do computador. Esses dois serviços pertencem ao Comodo? Algo em torno de 9 MB de memória RAM. Um consumo muito baixo de memória. Separei aqui uma lista de 12 links nocivos bem recentes e vamos dar início ao teste. O primeiro deles já é do RUG Software Security Studio. E foi detectado pelo antivírus. Esse segundo também foi detectado. Esse é um alerta do Defense Plus informando que este arquivo está solicitando acesso ilimitado ao computador. Vamos enviá-lo para análise do Comodo e colocá-lo no sandbox. Esse foi detectado pelo antivírus. Essa é uma falsa página de escaneamento. Esse também foi detectado pelo Defense Plus. Vamos colocá-lo no sandbox. E aí o o o o o o Esse também foi detectado pelo antivírus. E esse foi automaticamente colocado no sandbox, parcialmente limitado. O comodo, nesse instante, recomenda a reinicialização. Nós vamos reinicializar ao final do teste. Ele detectou esse último. Foi detectado. Este também foi detectado. Este foi detectado e foi isolado. Esse é o último link testado, de um total de 12. E este último também foi colocado no sandbox. E também foi detectado pelo antivírus. Bem, vou seguir a recomendação do comodo, vou reinicializar o computador agora e retorno com o processo de escaneamento do comodo antivírus. Já retorno. Após a reinicialização, estou aqui de volta com o comodo. Como vocês podem ver, existem cinco arquivos presentes na caixa de areia, isolados. Vamos agora. Vamos fazer uma verificação do computador. Vamos agora fazer uma verificação do computador. E, em seguida, retorno com o malwarebytes. Estou aqui com a atualização do malwarebytes, que está se concluindo. Vou, em seguida, escanear o computador com o malwarebytes e já retorno com os resultados. Ao final da verificação do malwarebytes, nada foi encontrado. Vou agora fazer um escaneamento do computador com o Hitman Pro e já retorno com os resultados. Ao final do escaneamento do Hitman Pro, nada foi encontrado. Vou agora fazer um escaneamento com o SuperAnti Spyware e já retorno com os resultados. Ao final do escaneamento do SuperAnti Spyware, nada foi encontrado. Vou agora escanear o computador com o Norton Power Eraser e já retorno com os resultados. Ao final da verificação do Norton, também nada foi encontrado. Bem, o meu veredicto a respeito do Comodo Antivírus 2011. Assim como a versão Comodo Internet Security 2011, a versão do antivírus obteve um resultado excelente. detectou todas as ameaças a que foi exposto, essas 12 ameaças. Nenhuma delas conseguiu vencer a barreira formada pelo Comodo Antivírus, com o Defense Plus e a caixa de areia, o Sandbox. Um excelente resultado com um baixíssimo consumo de memória RAM, como vimos no começo do teste, de apenas 9 MB de consumo de memória RAM. Bem, era isto por hoje. Deixem os seus comentários, sugestões, opiniões e visitem meu blog, seumicroseguro.com Meu Twitter é victorh2007 Até a próxima! Tchau, tchau!